Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje viemos passear na casa de uma amiga da gente e a gente também almoçou e agora vou levar a Sofia para brincar. Vamos passear aqui numa pracinha que tem, que tem um parquinho. A CIDADE NO BRASIL Segura Cuidado Espera aí Sofia, você não consegue sair Espera aí É isso! Beleza! Lá me! Beleza! Amém! 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 Estão escravérados! Volta agora Volta Sofia Volta Sofia Espera aí, tem que esperar a mamãe Vamos Sofia, pra casa tá frio Gente, estamos voltando Porque já tá ficando muito frio Tá ventando muito, olha meus cabelos como é que tá Tá ventando muito, né E o Rodrigo, é a primeira vez que ele sai na rua assim Eu sempre saio com ele pra consulta Mas pra passeio mesmo É a primeira vez que ele sai Estou aqui, ó, com a manta Enrolado ele, porque ele não veio de jaqueta, né De casaquinho Então, tá fazendo sol Mas é aquele sol Com ventania, né Frio E chega a tacar a bochecha gelada A gente agora vai pra casa, né Vou primeiro passar na casa da amiga da gente Depois eu vou pra casa E aqui, gente, é um bairro muito sossegado E a dona Sofia é assim, ó Por onde vai é catando florzinha E aqui, gente, é um bairro muito sossegado E aí E aí E aí E aí